Eu tô vendo aqui, Labros, Tony Quadros, treino Muay Thai Kickboxing de segunda a quinta, vou voltar pra musculação, qual a melhor forma de dividir meu treino? Tô obeso, ganhei 33 quilos, melhor forma de fazer uma dieta, você tá obeso, é dieta Tony, já falamos sobre isso, eu e você já conversamos aqui, né, para de procrastinar, né, 33 quilos que você ganhou, fica difícil até levantar a perna pra chutar, né, Você vai fazer o que? Você vai ser aquele lutador de Muay Thai que só chuta canela, né, pode ser, vamos melhorar isso daí, tá, então, isso é muito importante, e aí, o que acontece? Se o teu objetivo for luta, musculação e luta depois, se você quer melhorar o que é a tua forma física, faz a sua luta e faz a musculação depois, O último sinal de exercício que você deu é que o seu corpo tende a se adaptar e criar um ajuste pra ele.